Música 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 Eu vou, eu vou voltar Eu vou, eu vou Tem alguém a me esperar Eu não sou porco não Até parece Eu sou porco não Eu sou porco não Até parece Aí eu sou do bem Quer ver uma coisa? Ô, Benício, vem cá Vem cá, cantor Vem cá, autor Vou chamar o nome da música Quero cantar Música 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 Ai, ai, sanfona velha Fuxiqueira Minha negra feiticeira Você me vai levar Naquele tempo Que eu vivia lá na roça Que eu vivia lá na roça Todos os ovários De maior Eu não gosto de me lembrar Era bom demais Ai, que saudade Então eu não gosto de fazer Vem cá, acho que é Que eu vou, eu vou E eu sou porco no ти Não, 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 até parece a invenção do pão Eu não suporto não Não, 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 até parece a invenção do pão O outro é você, meu amigo Obrigado, Anísio Guimarães Você é demais Eu não suporto não